Quarta-feira da semana, o Aterey Timor-Leste realiza a cerimônia sem acordo com a operação técnico do Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Leste. O country-diretor do Aterey Timor-Leste, Justino da Silva, é o objetivo que se assina o acordo com a força do sistema de serviços saúdenes no seloctã para o município Ruaia Timor-Leste. O acordo técnico, na verdade, é o nosso foco em atividades de formação. Não temos discussão com a mata da ansiedade. Nós temos a área de saúde, o programa de área de saúde, que é o foco em formação pessoal de saúde. Nós temos o objetivo de fazer o município de manufar e o município de Lixá. Mas antes, nós temos a implementação e a formação. A equipa técnica, o INS-PT, o ministério, o treino, o setor, o remoto, que elaboram a discussão com o pacote de formação. Nós temos o padrão da Organização Mundial da Saúde. Depois, nós finalizamos o Módulo CERNE, harmonizamos e continuamos a implementação e a capacitação para o pessoal de saúde. Ligamos para a gestão fora e a Facilidade de Saúde, o ambiente de saúde e a Facilidade de Saúde. O acordo técnico do INS-PT, ligamos para a formação. Mas o direito em geral, as atividades de intervenção no município de Lixá, ligamos para as atividades de saneamento e a higiene e a Facilidade de Saúde. O programa ainda hoje, assim na cor técnica, depois o remoto ainda, a equipa continua a discutir com o plano de ação concreto e depois deixamos a implementação. A duração tem na rua, até o outubro de 2026. E a sua receita, o presidente INS-PT, Limerita Monteiro, informa, assim na cor de janeiro, a formação para o pessoal de saúde de Sira, com a capacidade de saúde ambiental, não reforça o serviço de Sira-Sea-Luke. Celebro o acordo técnico com o WaterAid. Eu celebro o acordo técnico com o Tino-Rua, em 2024 até 2026. E a minha receita é a formação para o pessoal de saúde de Sira, com o cuidado ambiental e serviço, que a higiene e o impacto pessoal de Sira-Sea-Luke no serviço. E a minha receita é a facilidade de saúde de Sira-Sea-Luke. A gente tem o cuidado ambiental e o seu alívio. E a minha receita é a formação para o pessoal de Sira-Sea-Luke. E a minha receita é a formação para o pessoal de saúde de Sira-Sea-Luke. E a minha receita é a importância para o nosso trabalho. E a minha receita é a formação para o pessoal de Sira-Sea-Luke. O WaterAid durante Sira-Sea-Luke sempre foi apoio ou de ajuda ao governo do Timor-Leste e a área do Iwen, ou de foi assistência para as comunidades Sira e áreas urbanas, no remotas e a território nacional. Enquanto o acordo com a cooperação em Sira-Sea-Luke, onde a duração de tempo tem a rua, a rua tem a Sira-Sea-Luke no Sira-Sea-Luke, e a Sira-Sea-Luke, e a Sira-Sea-Luke no Sira-Sea-Luke no Sira-Sea-Luke. Amém.